Na manhã desta quinta-feira, membros da comunidade Nossa Senhora Aparecida fizeram o lançamento oficial do show de prêmios da comunidade. Hoje nós viemos aqui fazer um convite todo especial à comunidade querenciana para colaborar conosco na construção da Casa da Mãe Aparecida. Nós estamos já há alguns anos com o sonho, junto com essa comunidade, de construir a Casa da Mãe Aparecida aqui em Querência. Então, hoje, esses sonhos vão se tornando cada vez mais realidade, de maneira mais concreta. Então, nós decidimos fazer esse show de prêmios para poder motivar ainda mais a comunidade a colaborar nessa construção. Então, o objetivo não é primeiramente ganhar o prêmio que vai ser sorteado, mas eu colaboro com um valor simbólico de R$ 50,00 para essa construção. E eu tenho a oportunidade, no dia 19 de dezembro, de concorrer a um desses prêmios que vai ser sorteado. Mas o primeiro objetivo é você, com muita sensibilidade, muita devoção à Nossa Senhora Aparecida, colaborar conosco nessa bela missão na construção da Casa da Mãe Aparecida. Colabore conosco, seja um parceiro, fazendo aí a sua contribuição e participando desse sorteio. A nossa ideia é que cada cartela do show de prêmios seja comercializada no valor de R$ 50,00. Então, você colabora com R$ 50,00, tem uma chance de concorrer. R$ 100,00, duas chances e assim por diante. Tem vários pontos de vendas na cidade, inclusive na Secretaria Paroquial, lá na Comunidade Imaculada Conceição. No total, serão 10 prêmios que os compradores das cartelas irão concorrer. Nós vamos ter o carro, zero quilômetro, duas motos, duas bicicletas elétricas. Vamos ter também uma cesta de prêmios, que é composta por uma TV 42 polegadas, um notebook, um celular, um liquidificador e uma novilha. Também vamos ter uma TV de 50 polegadas, prêmios em R$ 2.000,00 em dinheiro, R$ 1.500,00 em dinheiro e R$ 1.500,00 em dinheiro. São 10 prêmios no total e você tem muita chance aí para, além de ajudar na construção, você consegue ainda e concorre a prêmios sensacionais. A cartela já está disponível para venda, você que já queira contribuir, você já pode estar solicitando sua cartela via WhatsApp ou com algum membro do conselho ou com o pessoal que está nos pontos de venda. As cartelas já estão disponíveis para venda a partir de agora. A cartela é toda eletrônica para facilitar hoje. Então assim, você pode adquirir sua cartela via WhatsApp no 3529 1120 e lá você pode adquirir sua cartela. Ela pode fazer o pagamento via PIX ou dinheiro transferência. A cartela, você vai preencher o seu nome, seu CPF, seu RG, seu endereço, a cidade que você é. Porque você pode comprar de outra localidade também, não precisa ser sempre residente de querência. Você pode contribuir também nesse projeto, nessa construção. Então você ganhou automaticamente, nós vamos saber na hora quem são os ganhadores. E nós já iremos avisar, o padre Sebastião já vai avisar a pessoa na hora que foi o ganhador. Então você não precisa estar presente, vai ser transmitido via o Facebook e Instagram da comunidade. Então é muito fácil você comprar, participar e ajudar nessa construção da Casa da Mãe Aparecida. As cartelas também podem ser adquiridas nas empresas parceiras da comunidade. A gente já tem vários pontos de vendas e a gente gostaria de quem tem interesse em colocar um ponto de venda também na sua empresa, pode estar entrando em contato com a gente também. Os pontos de vendas que a gente já tem é na Relojoaria Ouro e Prata, Óticas Bambu, ICF Construtora, Mercado Brasiliense, Alta Elétrica Querência, Casa de Carne Nobres, Drogarias Poupijá, Loja Mundo Encantado, Aços Araguaia, Autoescola CFC Querência, Santa Rita Calçados, Goianão Tecidos, Cudinei Pino Negócios Imobiliários, Closet Linda Moça, Agroquerência, Gazim do Setorê, Constru Center, Agrovale, Polar Ar-Condicionado, Dalmocar, Agropeças, Thiago Cabelereiro, Alta Elétrica Ristoff e Caneple Serviços de Moc. Além de todos os membros do Conselho e na Secretaria da Imaculada. Todo o dinheiro arrecadado com o show de prêmios será utilizado para a construção da Igreja Nossa Senhora Aparecida em Querência. Se vocês observarem no projeto, ele todo nos chama a oração, ao seio de Maria, e através do seio de Maria nós vamos fazendo o encontro com Jesus, o nosso Salvador. Então a igreja, o espaço da igreja parece o corpo de Nossa Senhora. Ele tem uma capacidade para 500 pessoas sentadas, bem acomodadas. Lógico que tem os corredores em pé e em uma ocasião especial vai ter uma capacidade um pouco maior. Mas sentadas são 500 pessoas. Você que quer colaborar conosco também, colocando o seu comércio à disposição para nos ajudar nas vendas, pode estar nos procurando. E desde já nós agradecemos a vocês que sempre colaboram conosco. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos vocês da imprensa, que têm sido sempre parceiros nossos, das nossas comunidades. Que Deus possa, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoar todos vós, as vossas famílias. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e vamos juntos encarar essa missão que Deus confiou a cada um de nós.